Paris deixou de ser uma das cidades mais caras do mundo, mas isso não quer dizer que se possa comer em qualquer lugar na capital francesa. Especialmente quando o turista tem um orçamento que precisa ser cumprido à risca. Para quem come, bebe e dorme futebol, a comida de verdade com valor nutritivo talvez não importe muito. Mas a solução pode estar nas lanchonetes. Aqui em Paris um Big Mac com batatas fritas e milkshake custa cerca de 35 francos ou 8 reais. Um mês neste regime deve emagrecer o bolso em cerca de 1.100 reais por pessoa. Os apaixonados pelo futebol que ainda encontram tempo para desfrutar de outras coisas boas da vida, podem melhorar um pouco o seu cardápio com deliciosos sanduíches feitos com pão francês, o verdadeiro. Eles custam de 18 a 30 francos ou de 4 a 7 reais. E até mesmo crepes fantásticos, também com preço médio de 7 reais, como esse que a portuguesa Joana está comendo na esquina do Boulevard Saint-Germain. Então, dos crepes que eu já provei, este aqui é o que eu gosto mais, porque não tem gordura. Há muitos crepes que a gente compra e escorre gordura por todos os lados. Ah, sim? É. E que sabor de crepe que você está comendo? Eu estou comendo ovo e queijo. Existem também restaurantes com cardápios já prontos, as chamadas fórmulas, que em geral saem por 120 francos ou 22 reais. A fórmula desse aqui inclui uma entrada, o prato principal, uma sobremesa, cerveja, que pode ser a brasileira xingu, ou vinho. Paris, é claro, tem preços para todos os bolsos. Quando o dinheiro não é problema, qualquer café aqui na Avenida Champs-Élysées resolve. Essa Coca-Cola, por exemplo, custa 33 francos, cerca de 7 reais. Já uma garrafa de vinho nacional, que não é de má qualidade por falar nisso, custa 36 francos ou cerca de 8 reais. Como não dá para beber em serviço, o jeito é ficar no refrigerante. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Paris.